Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra responder as perguntinhas que vocês deixaram no vídeo que eu postei de recado importante e eu pedi que se vocês tivessem alguma dúvida, se quisessem saber algo sobre mim, que vocês perguntassem naquele vídeo e eu estaria respondendo em um outro vídeo. Então hoje eu vim responder as perguntinhas que vocês deixaram naquele vídeo, tá certo? Mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos e amigas, a todo o pessoal que é inscrito no meu canal, porque hoje completamos 3 mil inscritos, gente. Então eu tô muito feliz, aliás, além dos 3 mil inscritos, eu tô muito feliz por essa interação, por essa amizade, por essa companhia que a gente se faz aqui no canal, tá bom? E a vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá certo? Nesse canal, afinal ele não é só meu, ele é de todos nós. Então sejam bem-vindos, muito obrigada pelas marcações de gostei aí nos vídeos, pelas visualizações, pelas inscrições e também pelas mensagens aí, pela interação. É muito gostoso isso tudo, tá? Eu tô meio arrepiada, gente, porque eu não tô tendo tempo ultimamente pra nada, porque o Rianzinho tá muito enjoadinho, ele tá gripadinho, então ele só quer colo. Eu nem sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo aqui hoje. Coloquei o Breninho pra assistir, desenho, o Felipe saiu, e eu vim correndo tentar gravar esse vídeo pra vocês, que faz dias que eu tô querendo gravar, tá certo? Então eu tô aqui com uma colinha, ó, tô aqui com o computador pra ver as perguntas e eu vou lendo os comentários e vou respondendo a vocês, tá bom? Deixa eu virar mais um pouquinho a câmera aqui. Gente, temos um tripé, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Graças a Deus consegui comprar meu tripé. Mas, enfim, o vídeo tá meio assim com uma cor esquisita, mas vamos lá. A Faesa Cordeiro deixou o comentário aqui o seguinte. Oi, Grazi, adoro seus vídeos. Tem um nenê também que completará seis meses amanhã, então já completou, né? Porque o comentário aqui tem uma semana, que foi postado, né? Tem um nenê que completará seis meses e tem mais dois filhos, um menino de 16 e uma menina de 4. Gostaria de saber com o que seu marido trabalha e se faz falta você trabalhar fora e se já trabalhou fora antes, o que fazia? Beijo, fica com Deus. Super beijo, Faesa. Fique com Deus também, minha linda. Bom, o meu marido, ele é autônomo, né? Ele tem os negócios dele e, além disso, ele é diretor escolar, né? Ele dirige, ele gestiona um colégio aqui da minha cidade. Eu não me faço falta trabalhar fora porque eu trabalho fora, minha linda. Eu sou agente comunitária de saúde, eu estou de licença maternidade, mas eu trabalho fora sim. Em setembro eu tenho que voltar às minhas atividades. E fora isso, eu me formei em serviço social, só que eu não exerço. Eu me formei agora em março, mas eu não exerço a profissão. Não tive oportunidade ainda de exercer a profissão. Beijo, minha linda. Obrigada por sua pergunta. A Paula Alexandre também perguntou Oi, Grazi, bom dia. Gostaria de saber do que seu esposo trabalha. Já respondi, né? Beijos, Paula Alexandre. Ele é autônomo e também diretor escolar. Lucélia Santos. Oi, Grazi. Gostaria de saber como vai ser quando você voltar a trabalhar. Qual vai ser sua rotina e com quem o Rian vai ficar? Beijos. Super beijo, Lucélia. Obrigada pela companhia, minha linda. Bom, eu também gostaria de saber com quem o Rian vai ficar, viu? Sinceramente, gente, eu não sei ainda com quem eu vou deixar o Rian. Aqui na minha cidade não tem creche pra idade dele, né? Pra seis meses, que é quando ele completar seis meses eu volto. Mas eu ainda não sei com quem ele vai ficar. A minha rotina provavelmente vai ser a mesma de quando eu trabalhava, né? Antes do Rian. Eu vou cedo pro meu trabalho, aí eu fico o dia todo. Eu vou de moto, gente. São 45 quilômetros pra chegar até o meu trabalho e 45 quilômetros pra voltar. No total de 90 quilômetros. Eu vou de bis motocando, trabalho e depois almoço por lá mesmo. Fico o dia todo e volto. Eu não sei ainda com quem o Rian vai ficar. Eu não sei ainda como vai ser, gente, quando eu voltar. Porque são 90 quilômetros, né? Então eu tô totalmente perdida. E eu prefiro no início, agora, né? Que ainda faltam três, pouquinho menos de três meses. Eu prefiro não pensar nisso por hora, né? Eu prefiro viver o momento. Então, gente, eu ainda não sei. Eu tô meio perdida sobre tudo isso ainda. A Cris Cavalcante deixou o seguinte. Olá, Grazi. Adoro seus vídeos, linda. Obrigada, minha linda. A sua simplicidade. Eu sou mãe só de meninos também. Tenho três já grandinhos. O Luiz, de 18 anos. O Leonardo, de 16. E o Gustavo, de 11. E o André, que já está pra nascer. Ela é mãe de quatro menininhos, né? Estou de 36 semanas, Flor. Imagina, né? Aqui em casa é um quartel. Minha pergunta é... Gostaria de saber em que parte do Brasil você mora. Eu sou de Recife, Pernambuco. Beijos pra você. Beijão, Cris Cavalcante. Obrigada pela companhia, minha linda. Bom, eu sou de Boquira, Bahia, Brasil. Eu moro no interior da Bahia, numa cidade chamada Boquira, minha linda. Beijos pra você e pra todo o pessoal aí de Recife, Pernambuco. A Bárbara Gonçalves deixou o seguinte. Oi, Grazi. Você tem vontade de ter uma menininha? Se sim, como ela se chamaria? Amo o canal. Beijos. Beijo, Bárbara. A Bárbara é assido aqui no canal, né? Tá sempre comentando, sempre interagindo aqui. Obrigada pela companhia, linda. Bom, Bárbara, eu sempre tive vontade de ter uma menininha. Se bem que essa vontade ainda não acabou, né? Vira e mexe, eu fico vendo fotos de tal mãe e tal filha, daquelas roupinhas e tal. Morro de vontade de ter uma menininha, mas eu só vou realizar esse desejo agora através das minhas netinhas, né? Com certeza, eu espero em Deus que um dia ele me dê uma netinha ou várias delas. E noras também, né? Noras maravilhosas pra que eu possa considerar como se fossem minhas filhas. Bom, a minha filha, gente, não veio. Mas desde sempre ela tinha um nome, ela teve um nome. Se eu tivesse uma menininha, ela se chamaria Evelyn. Primeiramente, eu colocaria somente Evelyn, né? Depois, quando eu tava grávida do Rian, se fosse menina, a gente se chamaria Evelyn Maria. E por incrível que pareça, gente, o Felipe tem uma namoradinha. Não sei se vocês viram aí no vídeo de Festa Junina. A menininha que ele tava junto, né? Que foram os pais do noivo, que foi a mãe do noivo junto com ele na dramatização. E por incrível que pareça, essa menininha chama-se Evelyn, gente. Coisa do destino ou não, que tiver que ser, será, né? Vamos ver. A Suzana Silva Silva deixou. Oi, Grazi. Sei que você fez laqueadura. Como você tem três meninos, você já pensou em adotar uma menina futuramente ou não? Super beijo, Suzana. Fique com Deus. Obrigada pela companhia, tá? Bom, eu, gente, às vezes eu penso em adotar uma menininha, às vezes não, porque a experiência que eu tive em casa, a minha mãe, ela adotou uma menina. Quando nasceu, nasceu, quando saiu do hospital, minha mãe foi na casa no mesmo dia buscar. E essa menina, ela nasceu com problemas. O nome dela é Graciele, né? Minha irmã. Ela nasceu com problemas. A mãe dela tomou medicações pra abortar e não conseguiu abortar. Ela nasceu com muitos problemas. E assim, gente, ela viveu com a minha mãe, com a gente, né? Dentro de casa, por 14 anos. Quando ela completou 14 anos, ela começou a falar que ela não queria ficar com a minha mãe, que ela queria ir embora, morar com a mãe dela. Que se ela ficasse com a minha mãe, que ela mataria a minha mãe, ela tem problemas mentais, né? Então, gente, hoje ela mora com a mãe dela, ela voltou pra casa dela, tem mais de 5 anos. Pra minha mãe se acostumar com a falta dela, com a ausência dela, foi muito difícil. Até hoje a minha mãe... Desculpa, bateu aqui. Até hoje a minha mãe ainda não se acostumou com essa ideia dela ter ido embora, né? De casa. Então, gente, eu... A minha experiência, assim, com a adoção, a experiência que eu tive através da minha mãe, não é lá das melhores, não. Mas eu falo assim, Deus sabe de todas as coisas e os planos dele pra mim sempre vão ser os melhores e com certeza vão se cumprir. Então, o que ele tiver pra mim, eu aceito de boa vontade, de bom coração. O que tiver que ser, vai ser, né? A Sandra Mariano Mariano deixou... Oi, Grazi, eu gostaria de saber com quantos anos você foi mãe e quantos anos você tem agora. Beijos. Super beijo, Sandra. Muito obrigada pela companhia e que Deus abençoe você, tá? Bom, Sandra, eu fui mãe com 20 anos. Eu tive o Felipe com 20 anos em 2008. E hoje, eu tenho 29 anos e 3 filhos no meu currículo. Então, eu fui mãe com 20 anos, minha linda. A minha amiga Vivi, do canal Receitas da Vivi Assis, deixou pra mim... O que você faz no seu trabalho? Super beijo, minha linda. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia, tá, Vivi? Bom, eu sou agente comunitário de saúde, gente. O meu trabalho é... Eu tenho uma cota de famílias. Atualmente, até quando eu deixei o trabalho, eu tinha 115 famílias cadastradas na minha micro-área. Então, o meu trabalho é visitar mensalmente essas 115 famílias. Eu faço um trabalho de peso. Eu peso crianças de 0 a 7 anos pra o acompanhamento com Bolsa Família, né? Também pra... Pra o acompanhamento da nutrição dessas crianças. Eu meço, né, a altura dessas crianças, o perímetro sefárico e peso essas crianças. Eu peso as mães também, pra o programa Bolsa Família. E eu trabalho muito com a prevenção e a promoção da saúde, né? Eu dou muitas dicas, dou muitas... Dou muitas, tipo, palestras, né? Só que dentro de cada casa, de cada lado, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Eu acompanho gestantes, eu acompanho pertences, diabéticos, crianças, recém-nascidos, puérperas. Na campanha de saúde, eu atuo muito que a gente tem que fazer busca ativa das crianças que... Pra tomar as vacinas, né? Das campanhas. Tenho que também olhar, acompanhar o caderneta de vacinação, Pra ver se essas crianças estão sendo acompanhadas devidamente. Eu, às vezes, marco consultas, marco dentista e também exames, né? Ultrassons obstétricas, ultrassons transvaginais, do abdômen total, dos rins. E várias outras coisas, gente. O trabalho da gente comunitária de saúde é muito extenso e muito bonito. E é isso que eu faço atualmente. A mãe de princesas, né? O canal Mãe de Princesas, deixou a perguntinha aqui. Beijo, minha linda. Amo os vídeos dela, gente. Acompanho, sou inscrita lá no canal dela. E ela deixou a pergunta aqui. Mãe de princesas, pretende ter mais filhos? Beijos. Beijo, minha linda. Bom, pretendeu até pretendia, né? Se dependesse de mim, eu teria um batalhão de filho, porque eu não tenho paciência, mas eu adoro crinos. Então, mas eu não vou ter mais filhos, minha linda, porque eu fiz laqueadura. Então, parei por aqui, tenho três príncipes e tá bom assim. Quer dizer, né, gente? Não vou ter, eu estou dizendo. Mas, se Deus quiser, mesmo laqueada, se for da vontade dele, eu tenho mais um, dois, três filhos, né? Isso a Deus pertence. Mas, assim, pela medicina e por mim, eu não vou ter mais filhos. Eu fiz a laqueadura e vou parar por aqui. E meu computador deu uma travadinha básica, gente. Mas, já tá resolvido aqui. Bom, a Alessandra Maria Pereira, ela também é bem assidu aqui no canal. Super beijo, Alessandra. Obrigada pela perguntinha, minha linda. Fiquei com Deus, tá? A Alessandra deixou assim. Oi, Gra. Gostaria de saber se os seus filhos sentiram muito ciúmes do Rian quando ele nasceu. Ou se ainda tem ciúmes. Beijos. Bom, minha linda. Confesso pra vocês que o Felipe, que é o mais velho, né? O Felipe agora já tem nove anos. Ele ficou muito mais enciumado do que o Breninho, que tem três anos, né? O Breninho vai fazer quatro agora em agosto. O Breninho, gente, tem aquele carinho com o Rian. Ele quer pegar, ele quer cuidar, ele quer abraçar. Ele quer demonstrar que ele é um irmãozinho dele. Já o Felipe ficou bem impossível, eu confesso, no começo. O Felipe ficou bem mais arteiro. O Felipe ficou bem mais respondão. O Felipe ficou bem mais bruto, digamos assim, né? Bem mais independente. Ele achava que ele mandava, que ele queria fazer o que ele queria e pronto, acabou. Então, o Felipe sentiu bem mais o nascimento do Rian do que o Breno. Peço desculpas a vocês pela minha voz, gente. Eu tô um pouco gripada. Teve a fogueira aqui ontem, sabe? Aqui de frente de casa, na rua, que a gente faz isso. É tradição. E eu fiquei até bem mais tarde no vento, né? No sereno e eu amanheci assim. Então, peço desculpas pela minha voz de traveco. Mas eu tô gravando vídeo assim mesmo. A Thalita Camila. Beijo, minha linda. Obrigada pela companhia de sempre, tá? A Thalita deixou aqui. Gostaria de saber se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? E se você se arrepende de ter casado e ter três filhos? Bom, minha linda, se eu pudesse voltar no tempo, eu tenho 29 anos, mas eu confesso que eu me vejo com uma experiência bem grande de vida. O Rian tá chorando. Eu não sei se esse vídeo vai dar certo ou não. Um pouquinho, gente. Já volto, tá? Bom, gente. Daqui a pouco esse Grazi responde vira um É possível gravar vídeo com o bebê? Porque o Rianzinho tá aqui, ó. Tá mamando. Ele tá aqui. Eu vou tentar responder com ele no colo, tá? Bom, gente. Se eu pudesse mudar alguma coisa com a experiência de vida, né? Que eu tenho, que eu não sou muito velha, mas eu tenho muita bagagem, gente. Acreditem ou não. Eu tenho muita experiência já. Eu falo pra vocês isso. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria sido uma filha bem mais obediente. Porque eu já... Eu bato muito de frente, assim, com a minha mãe, né? Eu não aceito, às vezes, as... A... Como que se diz? Os conselhos dela. E, às vezes, eu acho que não é assim. E eu bato muito de frente com ela. Então, se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, com certeza eu seria uma filha bem menos respondona. Que eu confesso que eu já fui muito respondona sua até hoje. Eu seria bem menos. E se eu me arrependo de ter casado, de ter três filhos... Bom, gente, eu não me arrependo porque meus filhos são a minha vida. Nossa! Eu falo... Às vezes eu falo assim... Eu acho que eu não nasci pra ser mãe. Por quê? Porque eu não tenho paciência, gente. Eu sou meio impaciente. Eu não tenho aquela paciência de mãe, né? Mas, se eu pudesse... Então, gente, eu vou tentar terminar de gravar assim mesmo, com o Rian, tá? Então, se eu pudesse... Se eu me arrependo de ter três filhos... Gente, eu não me arrependo. Jamais. Meus filhos são a minha vida. Claro que, como eu já falei em outro vídeo... Tem vezes que a gente quer chutar o pau da barraca, né? Que você tá tão exausto. Que você tá tão... Tão, assim... Gente, estressado ao extremo. Que você quer cavar um buraco no chão e entrar dentro. Você quer sair correndo e largar tudo. Pra ter um minuto de sossego. Mas, daí você lembra, né? Que minuto de sossego você vai ter se você não tiver seus filhos do seu lado. Então, eu sem meus filhos eu não sou nada. Eu não me arrependo de ter tido três filhos, né? Às vezes eu brinco. Porque brincar é normal, gente. Eu falo, nossa... Onde que eu fui amarrar meu jegue, né? Eu tão novinha com três filhos. Com três responsabilidades. Assim... Filho é muita responsabilidade, gente. Toma muito tempo da gente. Mas eu não me vejo sem ele, gente. Eu sou uma mãe normal que tem frustrações. Eu também fico estressada. Eu também fico com raiva. Mas eu não sou ninguém sem meus filhos. Eu só já arranquei a roupa dele porque ele tá com muito calor. Aqui tá fazendo um calor, gente. Muito grande. Então, é isso, né? Eu não me arrependo, não. Jamais. A Silvana... Cadê a Silvana? Não, desculpa. A Andréia Borges Cardoso, gente. Um beijo, Andréia. Obrigada por assistir o vídeo, minha linda, tá? Obrigada por estar presente aqui no canal. A Andréia deixou o seguinte. Oi. Eu queria saber como é a sua rotina de dona de casa, mãe e esposa. Tenho 16 anos, sou mãe e casada. E não está sendo nada fácil. É, minha linda, realmente. Fácil não é e nem nunca vai ser, né? Como aquela música lá do MC Gui, né? Pois fácil não é e nem vai ser. Então, não é fácil. Já vem o outro aqui atrapalhar um pouquinho o vídeo, né? Porque não seria diferente se não fosse assim os meus vídeos. Então, gente, ó. Minha rotina, gente, é basicamente em função do Rian. Eu acordo, dou de mamar pra ele. Aí, levanto, faço café. Meu esposo fica com ele quando meu esposo está em casa, né? Porque meu esposo trabalha, gente, de segunda a sexta. Das seis da manhã às seis da noite. Porque a direção exige, né? Que ele esteja presente no colégio o dia todo. Então, eu levanto, dou de mamar pro Rian, faço café. Tomo café balançando o carrinho com o pé. Quando eu não tô com o Rian no colo. Daí, eu vou tentar limpar a casa. Às vezes, eu consigo. Às vezes, não. Balançando ele um pouquinho. Como vocês já viram o vídeo aí. Aqueles vídeos, gente, é a pura realidade. É o que acontece aqui praticamente todos os dias. E aí, eu vou, faço comida balançando o carrinho com o pé. Às vezes, eu paro, pego o Rian. Às vezes, eu coloco lá. Meio dia, o almoço tem que estar pronto. Nesse meio período, gente, eu já levei o Breno na escola. Porque o Breno entra oito horas da manhã. Aí, meio dia, a comida tem que estar pronta. Porque o Felipe vai pra escola. Aí, o Felipe vai no ônibus, né? O ônibus passa aqui pra pegar ele pra ir pra escola. Aí, quatro horas, eu tenho que ir buscar o Breno na creche de novo. Aí, eu deixo o Rian com os vizinhos aqui. Vou correndo, pego o Breninho. Aí, quando eu chego, quatro horas, já tenho que dar banho no Breno. Porque, às vezes, ele dorme muito cedo. Por conta que ele cansa muito na escola. Aí, eu vou, dou banho no Breno. Seis horas, eu tenho que dar banho no Rian. Porque seis, seis e meia, ele já tá dormindo. O bom é que ele dorme a noite toda, né, gente? Então, depois das seis e meia, quando ele dorme, eu tenho um tempinho pra mim. Pra tomar meu banho mais sossegada. Pra jantar em sossegada, né? Em paz. Pra conseguir sentar com o prato de comida. Aí, eu vou assistir um pouquinho de televisão. Converso um pouco com meu esposo. Vou responder comentários. Vou ver os vídeos, né? Que eu também sou inscrita, gente, em muitos canais. Então, eu tento acompanhar minhas amigas. E vou comentar e tal. E vou dormir. Eu tô dormindo super cedo, gente. Nove, nove e meia, às vezes, eu já tô cochilando. Então, minha rotina praticamente é essa, minha linda. Às vezes, a gente não tem tempo pro marido. Às vezes, o marido reclama. Mas, é assim mesmo. Vida de casada, vida de mãe. É assim, gente. Querendo ou não. A menos que você tenha empregada e babá, né? Pra você ficar de boa e ter uma pessoa que faça as coisas pra você. E outra pra cuidar dos seus filhos. Aí, sim, a vida não muda muito. Mas, vida de mãe e esposa não é fácil. A minha amiga Ana Paula, do canal Meu Mundo Mãe de Três. Beijo, minha linda. Gente, os vídeos dela tão sensacionais. Ela tá super desenvolta na frente da câmera. Um arraso, Ana. Tô gostando muito, viu? E a Ana deixou assim. Ótima ideia. Lá vai minha pergunta. Como vai ser sua rotina de vídeos quando você voltar a trabalhar? Você pretende pôr dias específicos pra postar ou vai postar quando der? Beijo. Beijo, Aninha. Bom, gente. Quando eu voltar a trabalhar, eu pretendo fazer muitos vídeos, assim, sobre a minha rotina. Quanto que vale? Por que não? Porque, gente. A minha profissão, ela pode não ser muito conhecida e reconhecida. Mas, é uma profissão muito linda, gente. É uma profissão que ensina muito. Eu aprendo muito. Eu aprendo diariamente com os idosos que eu visito com as crianças, com as famílias. Muitas delas me passam lições que eu levo pra vida toda. E não sou só eu que tenho a ensinar nessas visitas, né? Às vezes, as famílias me ensinam muito mais. Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Então, eu pretendo fazer vídeos com a minha rotina do trabalho, né? Mostrando mais um pouquinho pra vocês como é o trabalho do agente comunitário. E pretendo também continuar com essa espécie de vídeo, né, gente? Minha rotina, minha vida de mãe, de esposa, de rotina com a casa, com o Rian, essas coisas. Então, eu pretendo continuar assim, do mesmo jeito que tá, né? E se eu pretendo por dias específicos pra postar, não, gente. Porque, às vezes, eu não dou conta de postar e eu não quero frustrar vocês, né? Eu não quero que vocês estejam esperando o vídeo naquele dia e o vídeo não saia. Então, pra não frustrar ninguém, eu posto... Sempre quando dá, gente, eu tô gravando, tô postando pra vocês. Sempre que eu tenho um tempinho, eu corro aqui porque eu amo fazer isso, gente. Eu tô amando mesmo essa vida aqui de gravar vídeos, né? A Lixão Morango, ela sempre tá presente no canal também. Beijo, minha linda. Obrigada pela companhia de sempre, tá? Ela deixou... Você tem animais de estimação? Se sim, quantos? O nome de cada um? E como é ter animais em meio de um bebê? Bom, minha linda, eu não tenho animais de estimação. Então, eu gostaria até de ter, eu amo cachorro, mas meu esposo não gosta muito e é muita responsabilidade também, né, gente? A gente tem que cuidar muito bem e pra eu ter um animalzinho e não cuidar muito bem dele, deixar ele jogado, desleixado, eu prefiro não ter. Então, meus amores, não tenho animal de estimação. Morro de vontade de ter, seria um cachorro se eu tivesse, mas eu não tenho animais de estimação. Gente, eu vou tomar uma água e já volto, tá? Um pouquinho só. Vou ver se o Rianzinho deixa ficar assim, tá, gente? Vamos ver. Bom, a Kisila Freitas tá sempre presente aqui no canal também. Beijo, Kisila. Ela deixou... Oi, lindona. Adoro o seu canal. Gostaria de saber se você é baiana de nascença ou se você tem carteira de motorista, se tem vontade de morar no Rio de Janeiro. Beijos, linda. Super beijo, meu amor. Obrigada aí pela companhia, tá? Bom, aqui no Rio de Janeiro, Kisila, eu não tenho vontade de morar, eu confesso. Por quê? Por conta dessa... Como se diz, gente? Dessa vestimenta que a mídia dá pra o Rio, né? De ser um lugar violento, de ser um lugar cheio de... Gente, como se diz? Cheio de criminalidade, essas coisas e tal. Eu acredito que todo lugar é violento, todo lugar tem criminalidade. Muitas vezes, alguns lugares só não é postado, mostrado na mídia, né? Como aqui onde eu moro ou perto daqui já teve várias crueldades, várias criminalidades, vários casos horripilantes. Mas assim, eu tenho vontade de visitar o Rio de Janeiro, gente. Mas eu prefiro a calmaria do Nordeste mesmo, sabe? Eu prefiro a calmaria de cidade pequena. A cidade onde eu moro tem 30 mil habitantes, gente. Então, é super pequena. Eu gosto muito dessa calmaria de cidade pequena que a gente pode soltar as... Ai, desculpa, gente. Que a gente pode soltar as crianças no meio da rua. Que as crianças podem ficar mais livres, né? Pra brincar, pra crescer. E eu gosto muito daqui. Eu não tenho vontade de morar no Rio, não. Tenho muita vontade de visitar o Rio. Eu não sou baiana de nascença. Eu sou paulista, gente. Eu nasci em São Paulo. Na cidade de Pirituba. Jardim. Eu morei muito. Os meus 5 anos, 7 anos de vida foram na cidade de Pirituba, né? São Paulo. E se eu tenho carteira de motorista, eu não tenho carteira de motorista, gente. Mas eu dirijo. E modéstia parte, muito bem, viu? Eu dirijo há... Eu tinha 14 anos quando eu aprendi a dirigir. Eu dirijo há 15 anos. E modéstia parte, sou muito boa no volante. Estou em motoco, né? Eu piloto moto. Mas ainda não tenho minha carteira, gente. Por conta das condições. Que as autoridades competentes não vejam esse vídeo, por favor. A Kisila deixou também mais perguntinhas, né? Queria te perguntar se você não tem vontade de fazer uma casa pra você no quintal da sua mãe. Porque no vídeo de Páscoa, você mostrou o quintal dela. É enorme. E é enorme. Assim, com entrada independente, tudo certinho. Pra sair do aluguel. Bom, minha linda, o quintal da minha mãe realmente é muito grande. Ela já até cogitou essa possibilidade de eu construir lá no fundo. Mas a minha mãe, ela não pretende ficar lá o tempo todo. Ela não pretende ficar lá, vamos dizer, a vida toda. Ela pretende vender a casa. Ela já falou várias vezes sobre vender a casa. E a única entrada que tem para o quintal é a entrada da frente. Que é por onde a minha mãe entra, né? É por onde ela usa a entrada principal. Então, se algum dia ela vender a casa, eu vou ficar sem entrada, né, gente? Porque, com certeza, quem comprar não vai querer que eu tenha livre acesso. Passar pela casa da pessoa pra entrar pra minha, né? Então, por isso, eu ainda não construí, gente, lá. Eu tinha muita vontade, a minha mãe também. Mas não deu certo. Então, por isso, é uma entrada só. O fundo dela não tem entrada. E, futuramente, se ela decidir vender a casa, não vai dar certo, né? Eu entrar pela casa de outra pessoa que for comprar, né? Então, por isso, eu ainda não cogitei isso. Bom, meus amores, o vídeo tá muito longo. Eu já tenho quase 27 minutos. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Porque tem muitas perguntinhas pra eu responder ainda. Então, essa foi a primeira parte do Grazi Responde, tá bom? Peço desculpas aí pelo Rianzinho. Por eu estar gravando assim, correndo com ele aqui. Porque é o único tempo que eu tenho, gente. Peço desculpa de coração por eu estar aqui parecendo uma bailarina na frente do vídeo. Fazendo malabarismos aqui com o Rian. Mas se eu quiser gravar, é assim. Então, me desculpem, tá? Essa foi a primeira parte do vídeo. Super beijo pra todas as meninas que deixaram as perguntinhas aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, que será o Grazi Responde 2. Tchau, gente. Beijo, meus amores. Ó, o Rianzinho tá enjoadinho. Mas eu vou ver o que ele quer agora, tá bom? Beijo! Bye!